Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados Ontem, no Estado de São Paulo, no Parque Vila-Lobos, tivemos uma festa belíssima de confraternização entre o poder público, o Estado e as entidades assistenciais que trabalham com deficientes, as APAES foram entregues pelo governador Geraldo Alckmin 272 ônibus e micro-ônibus adaptados pelo programa de transporte escolar A importância disso não é só aquele veículo que vai dar conforto, vai dar dignidade vai dar segurança para o cadeirante, para o transporte das pessoas com deficiência é muito mais do que isso, é o reconhecimento público em São Paulo de que o Estado reconhece o trabalho das APAES reconhece que a escola especial é importante tanto que nós fizemos um trabalho muito específico junto com a Federação e a Secretaria de Educação e formulamos um novo contrato de parceria em que as APAES atendem aquelas crianças que não conseguem ser incluídas porque nós temos que ter a sabedoria de incluir todos que podem ser incluídos mas de dar uma escola especial, uma escola diferente para os que são diferentes com isso buscando a igualdade quero agradecer publicamente o Governador Geraldo Alckmin o Secretário Hermann da Secretaria de Educação que tem trabalhado em parceria com as APAES de São Paulo dando a elas a segurança de que podem exercer o seu trabalho e essa medida vai agora ser acrescentada com o SUS melhorando o rendimento das APAES muito obrigado deputado